Esse é o Eric JP O moleque é a Mantelão A DJ Gu, porra A DJ Gu, porra A DJ Gu, porra Tem gente que não gosta Tem gente que goma Tá passando na rua O carro das piranhas O carro das piranhas Ele é o Eric JP Tá passando na rua O carro das piranhas O carro das piranhas Tá passando na rua O carro das piranhas O carro das piranhas Tá passando na rua O carro tá... O que tá... O que tá achando que sou boba, mas eu vou te dar-lhe um papo Tu fica com essa onda de pular de galho em galho Chega em casa cansado, consegui dar uma só Mas hoje é diferente, eu vou pegando no cipó Pega, 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 p A partir de agora, o sacode vai começar DJ Eric JP, esse é o Eric JP, JP JP, o moleque é o mando do pé, é o DJ do pão É o DJ do porra, é o DJ do porra, é o DJ do porra